A gente vai soltar agora essa entrevista em que a Tabata, deputada estrela do PDT, revela uma certa mágoa com o grande nome do partido Ciro Gomes. Vamos lá. Ontem, o que aconteceu? O que foi apresentado em parceria com o deputado Felipe Rigoni? O Manifesto da Renovação dos Partidos. O que consiste esse manifesto? Obrigada pela oportunidade de explicar um pouco mais esse projeto. O PL que a gente está chamando de PL da Renovação dos Partidos, na verdade, ele é um movimento que concentra várias organizações da sociedade civil. Ele está sendo liderado pelo Movimento Transparência Partidária e já temos mais de 15 parlamentares que estão apoiando. Eu e o deputado Felipe Rigoni, que somos do Movimento Acredita, estamos apoiando também, mas a gente está muito bem acompanhado e seguindo a liderança da Transparência Partidária. Para as pessoas entenderem, essa é uma discussão que acontece no Brasil desde 2016, mas é a primeira vez que ela é transformada em um projeto de lei. Então, o que a gente está querendo? Primeiro que os partidos sejam mais íntegros, ou seja, tem que ter uma comissão de ética independente e a gente tem que ter a segurança que o principal organismo de representação dentro da política seja ético. A gente também pede mais equidade, especialmente na participação das mulheres na política. Avançamos muito em relação à lei, mas os partidos são bem criativos de forma negativa, para nos alçar a palavra, na hora das eleições, para prejudicar as mulheres. E aí acho que a parte mais importante do projeto é que a gente pede mais transparência e mais democracia. Os partidos hoje têm acesso a muito dinheiro público. É o fundo partidário, é o fundo eleitoral. E ao contrário do que acontece com os parlamentares ou com outras administrações, outros órgãos, a gente não tem ideia de como esse dinheiro é gasto. São passagens absurdas, são hospedagens que não fazem o menor sentido, são salários para pessoas que não trabalham no partido. Então a gente quer que esteja no site, para todo cidadão ver, como o partido está usando dinheiro público. A gente também pede mais transparência na decisão que os partidos estão tomando. Então, como é que eles escolheram os candidatos? Tem que ter uma democracia interna, tem que ter uma votação. Duas pessoas que chegam ali, uma que é amiga do presidente do partido e outra que não, tem que ter a mesma chance de poderem se candidatar. E a gente também pede mais democracia na escolha dos dirigentes. Tem presidentes de partido que são presidentes da década. Quem que acredita que se não tiver um mandato, não tiver um limite de reeleição, a gente nunca vai ter um espaço onde todo mundo pode se ver. Então, acho que, para resumir tudo isso que eu falei, o nosso sonho é que as pessoas sejam mais próximas dos partidos, que os partidos sejam mais fortes, mais reconhecidos pela sociedade, porque a gente entende que isso vai fortalecer muito a nossa democracia. Nesse projeto, tem de enxugar o número de partidos que tem no país ou não? Deixaria do jeito que está? Não, esse projeto, ele fala basicamente sobre transparência, ética, mais democracia interna e mais equidade. A gente tem hoje já diversas partes da Constituição que se referem aos partidos. A ideia não é limitar a autonomia de forma alguma. Eu concordo com você. Não sei se é a sua opinião, mas eu acho que tem muito partido no Brasil e pouquíssimos com algum projeto para o país, mas eu acho que a gente vai mudar isso com a causa de barreira. E aí, para quem não conseguiu acompanhar esse debate, é bem legal, porque a cada eleição vai aumentar um pouco mais as restrições para você ter acesso a dinheiro público como partido e a gente espera que, até o final desse processo, se chegue de 8 a 15 partidos. O que vai ser muito mais fácil para a gente poder identificar qual é o projeto de cada um, qual é o programa, para as pessoas poderem escolher e participar. Você acha que vai conseguir fazer o convencimento dessas pessoas que estão há tanto tempo nos partidos, com raízes tão... que talvez não tenham percebido que o tempo mudou ou numa posição confortável nesses partidos e vocês tentarem ali viabilizar um tipo diferente nessa PL? Como é que vocês vão fazer esse lobby, fazer essa pressão para que todos assinem ali e possam levar esse projeto adiante? Olha, Felipe, esse é o maior desafio que a gente tem. Hoje, eu prefiro falar da boa e da má política, porque tem bons e maus políticos que se dizem da renovação ou que estão lá há vários mandatos. Mas, com certeza, esse PL não vai passar de forma fácil, não. Então, até no evento de ontem, que a gente mostrou todas as organizações que estão apoiando... E isso que a gente está fazendo agora, que é conversar e explicar para a população, é porque esse projeto não vai passar a se depender da maioria dos congressistas. Porque eles não querem perder espaço, porque eles querem ter acesso a 2 milhões do fundo partidário e não disponibilizar esse dinheiro para ninguém que está chegando pela primeira vez, para ninguém que é um cidadão comum. Então, se a população não entender esse projeto, se a organização civil não apoiar, vai ser bem difícil lá na Câmara. Mas aí eu brinco que a gente é bom de fazer barulho, a gente é bom de explicar as coisas para a população, e a gente já passou muitas legislações, inclusive de combate à corrupção, que as pessoas não queriam que passassem, mas pela pressão da sociedade passou. Então, eu estou bem otimista, mas contente que vai ser um trabalho grande. É, de fazer barulho, ultimamente, você está fazendo muito barulho, né, deputado? Vindo ali em posições convictas e mantendo ali a postura firme das convicções que você acredita mesmo. Aquela história da reforma da Previdência, o PDT fechou questão para a reforma da Previdência, e aí você entendeu falando que não, contrariou uma norma ali do partido. Como é que está essa situação? Chegou a conversar lá com o Ciro Gomes, com a presidência, com a direção do PDT, para resolver essa situação, Tabada? Olha, quando a gente fala de fazer barulho, é uma coisa que, para mim, é um grande aprendizado. Quando você tenta seguir, e quando você segue o que você acredita, isso já é bastante diferente na política. Eu venho defendendo a necessidade de uma reforma da Previdência há dois anos, eu defendi a proposta do Ciro na campanha, expliquei para as pessoas que não conheciam ainda. Então, quem acompanhou o meu trabalho não se surpreendeu, até porque esse foi um tema que o PDT defendeu na campanha. Só que as pessoas esperavam que, pensando na próxima eleição, com medo de perder o mandato, eu mudasse a minha opinião. E aí minha resposta é que, se fosse para ser mais um mês, eu não precisava ter entrado na política. Eu tenho um ano de filiação, um pouco mais, nunca participei de nenhum movimento partidário, porque esses espaços estão muito abertos para cidadãos comuns. Então, se fosse para seguir o que as pessoas fazem, eu acho que eu não fazia falta lá, não. E aí agora, acho que a decisão cabe mais ao PDT. Eu discordo da decisão tomada por ele, a gente não debateu o texto que foi aprovado. O PDT fechou questão contra o texto que o governo apresentou, que era muito ruim, e eu também era contra ele, e ignorou que foi o nosso trabalho lá na Câmara que tirou as mudanças da aposentadoria rural, que mudou as mudanças que apresentaram para mulheres, para professores, que foi lá e lutou pelos idosos mais pobres, que recebem o EPC, pelas pessoas com deficiência. Então, o PDT não fechou questão sobre o texto que foi aprovado. Agora é uma decisão dele. Eu já apresentei minha defesa formalmente no Conselho de Ética, e aí eu tenho que aguardar a decisão, se eu vou ser expulsa, se eu vou ser suspensa, e aí, nesse caso, o mandato continuará sendo meu. Mas agora não cabe mais a mim, não. Eu não queria sair do partido, não foi um pedido meu, eu tenho que aguardar a decisão dele. O Ciro Gomes, inclusive, numa entrevista aqui à Rádio Bandeirantes, recentemente, defendeu da sua expulsão, falou que você deveria ser punido, deveria ser expulsa do partido por se demonstrar contrário ao fechamento de questão. Cid Gomes entrou aqui logo na sequência e falou, não, não penso que é assim, uma advertência já bastava. Você ficou chateada com o Ciro Gomes, com a postura dele, pela forma que você tanto apoiou, como disse agora, durante a campanha também? Te chateou? Olha, a política é um lugar muito áspero e acho que esses foram um dos seis meses mais difíceis que eu já vivi, porque é muito difícil você fazer as coisas com ética e seguindo a sua convicção e votando contra a maré. Mas eu aprendi demais. Eu não queria estar em nenhum outro lugar do mundo. Se me oferecessem qualquer produção, qualquer país, pela minha missão na educação, era nesse lugar que eu queria estar. Então, é claro que eu fiquei chateada pela fala dos honestos e de diversos líderes do partido, mas nunca nem responder. Não é a política que eu acredito. Eu vou continuar falando da minha votação, do meu voto. Vou continuar falando da parte técnica e eu acho que ataques pessoais e você ficar estalhando mentiras não é a política que eu acredito. Então, eu vou seguir firme aqui no meu modo de fazer as coisas. O PSDB ou algum outro partido chegou a te convidar para integrar ali a sigla? Olha, hoje eu conheço muitos parlamentares no Congresso e acho que essa foi uma conquista do último semestre e não dá para conversar com todo mundo. E eu ouvi brincadeiras de todos os parlamentares que eu conheço. Vem trabalhar com a gente, aqui tem espaço para você. Eu não recebi nenhum convite formal, isso é importante ter dito, mas a minha resposta a todos eles e muito sincera é, olha, eu ainda não fui expulsa do PDT. Então, antes de tentar e conversar com qualquer partido, pensar sobre o meu futuro, eu vou aguardar com muito respeito a decisão do partido onde eu estou hoje, que é o PDT. Então, antes disso, não faz sentido para mim conversar. Eu estou no PDT ainda. Mas você acha, pela sua experiência e falando sobre a sua maturidade dentro do Congresso Nacional, por esses seis meses de parlamento, legislatura, pela sua experiência, você acha que está mais fácil, está mais para o caminho da expulsão, da advertência? Qual que é o... O que você projeta para o seu futuro dentro do partido? Felipe, eu queria tanto ter uma resposta para essa pergunta, mas ela realmente não depende de mim. Eu não participo do Conselho de Ética, as pessoas não estão conversando comigo nesse sentido. Então, cabe a mim esperar. Eu continuo trabalhando na Comissão Internacional de Acompanhamento do MEC, continuo trabalhando nas comissões. Como você falou, venho fazendo bastante barulho, explicando as coisas para as pessoas, votando de acordo com a minha convicção. Então, pelos próximos meses, eu realmente tenho que aguardar. Eu queria muito saber o que o PDT vai fazer, mas hoje eu não sei, eu vou sem perguntar para eles mesmo. A gente perguntou recentemente, viu, Taba, até a minha última pergunta, porque o Lupe entrou aqui, o Carlos Lupe, presidente do PDT, conversou aqui com a gente, e ele foi bastante duro com você. Falou, olha, não está certo, a gente fechou a questão, a gente conversou várias vezes, e ela tomou uma posição ali que não estava combinada, e deverá ser punida por isso. A sua relação com o Carlos Lupe, como é que está? Felipe, mais uma vez, eu nunca mais conversei com os líderes do partido, e eu tenho uma visão da política bem diferente deles. Eu não acredito em você espalhar mentiras, não acredito em isso de informação, não acredito nesse tipo de fala que não condiz com a realidade. Eu vou continuar falando da parte técnica, por mais cachias que possa aparecer. De novo, eu entrei na política para fazer as coisas diferentes. A gente não discutiu no PDT o texto que foi votado. Foram oito deputados. Não tem razão para eles atacarem apenas o meu voto, não tem razão para eles dizerem que a gente fechou a questão, porque o texto mudou muito. O texto que a gente aprovou é dois terços igual o texto que eu defendi na campanha, que era a proposta do Ciro Gomes. Mas, então, se eles quiserem fazer esse debate técnico, eu estou muito à discussão, porque a política ganha e cresce com isso. Ataques pessoais, picuinhas, eu realmente acho que a população está muito cansada e eu não vou entrar nessa, não. Claro que a gente já vai fazendo ali, até como jornalista, vai tentando entender qual vai ser o caminho pela frente, o futuro pela frente. Se for para colocar um futuro pela frente, que não seja dentro do PDT, PSDB, Novo, DEM, qual é a sigla que você mais simpatiza ali? Você fala, não, isso aqui eu acho que eu tenho mais convicções políticas, eu tenho ideologias que são mais próximas. Quais seriam os partidos ali que você enxerga? Olha, como eu te falei, eu não conversei com nenhum partido ainda, formalmente, porque eu estou no PDT, agora uma coisa que acho que vale lembrar as pessoas, mesmo que o PDT diga o contrário, eu sou uma pessoa progressista, a educação é minha bandeira principal, a minha reforma mais importante é a reforma social, o desemprego entre jovens está altíssimo, nosso jovem sai do ensino médio sem saber, muitas vezes, ler e escrever, sem conseguir passar no vestibular, sem conseguir o emprego, então a minha escolha, com certeza, vai ser guiada ainda por isso. Então, eu quero estar em um partido onde eu posso defender uma agenda social, onde eu posso defender um país menos desigual. Agora, qual vai ser esse partido? Aí, eu tenho que tentar e conversar com todos se eu for expulsa, mas eu não fui ainda. Tá certo, então. Obrigado, viu, Tabata, deputada, mais uma vez, atendendo aqui a Rádio Bandeirantes. Obrigado e um bom dia. Obrigada, um bom dia para você e para todos os ouvintes. Muito bem, muito bem, Garrafinha, voltamos ao vivo aqui. Essa entrevista, lembrando, foi gravada a coisa de meia hora antes, uma hora antes. de meia hora antes. de meia hora antes.